A máquina em si do governo, ela foi quebrando, a máquina da aposentadoria foi quebrando, mas existe a previdência privada, que não teria esse problema, afinal, se você está me pagando para eu fazer a sua previdência privada, agora a gente tem uma relação um pouquinho diferente, eu estou pegando um dinheiro que não é meu, mas para cuidar para alguém, mas eu estou sendo remunerado por isso, então legal, talvez faça mais sentido. Mas por que não faz sentido a previdência privada? Por que o ideal de fato é você cuidar do seu próprio dinheiro? Seja o governo, seja a previdência privada ou seja você, quando você junta um dinheiro, você lembra daquilo que a gente comentou da preferência temporal, quando você junta um dinheiro, você espera que lá no futuro você tenha mais benefícios do que você viria a ter se utilizasse esse dinheiro agora. Agora, é um prêmio por segurar o uso desse dinheiro, é um prêmio pela sua paciência, dedicação e disciplina, tá? Só que de um lado eu tenho o governo, do outro eu tenho a previdência privada, do outro eu tenho eu mesmo guardar esse dinheiro. No fim da história, os três dinheiros, eles serão guardados e investidos, só que um pelo governo que vai fazer um péssimo investimento, um, o outro pela previdência privada que pode até fazer um bom negócio, mas já vou te provar que não vai ser lá muito bom, e ninguém, absolutamente ninguém vai investir melhor o seu dinheiro do que você. E você vai ser premiado por isso, eu vou te provar. Aqui a gente tem um exemplo, você investe dois mil reais por mês. Esse dinheiro, ele rende 10% ao ano. Vamos supor que você investe dois mil reais por mês, tal, você vai se aposentar pelo governo, pelo teto do governo, né? Pelo teto do governo não, você vai se aposentar pelo INSS mesmo, ele vai te pagar lá, por exemplo, dois mil reais. Ele vai te pagar dois mil reais por mês, depois de 30, 35 anos contribuindo. A previdência privada, ela já foi muito mais maneira, ela já foi muito mais legal com você, ela falou que vai te pagar cinco mil reais. Pô, então é muito mais interessante eu receber cinco mil reais da previdência privada do que dois mil reais do governo. Então, ao invés de eu pagar a sua INSS, vou pagar a previdência privada. E tem o terceiro exemplo, que é você mesmo pegar esse dinheiro e investir rendendo 10% ao ano. Por quê? Se nos três cenários rende 10% ao ano, olha o que aconteceria, né? Você investiria dois mil reais por mês, ou seja, 24 mil reais por ano. Esse dinheiro renderia 10% ao mês, desculpa, ele renderia 10% ao ano e perceba que ele vai acumulando aqui, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, até a gente chegar no ano 30. O que que acontece com o governo? Tanto eu, quanto a previdência privada, quanto o governo, a gente chega no ano 30 com 4 milhões aproximadamente em nosso patrimônio. A diferença é o tanto que cada um vai te pagar. Então, o governo vai te pagar 2 mil por mês, só que agora ele faz 10% de 4 milhões, ele faz 40 mil, desculpa, por ano. Ele faz 40 mil, né? Ele faz 400 mil por ano, 10%, né? Ele faz 400 mil por ano, só que ele vai te pagar lá, por exemplo, 30 mil por ano, 40 mil por ano aproximadamente. Então, ele fica com 360 mil, te paga 40 mil porque ele se comprometeu com você através do plano de INSS e tá tudo em ordem. Aí você vem a falecer. O que que acontece com esses 4 milhões que estão com o governo, em posse do governo? Fica um em posse do governo, né? Você contribuiu com o INSS a sua vida inteira e esse dinheiro vai ficar com o governo. No caso da previdência privada, existem planos que no final esse dinheiro ou fica com você ou fica simplesmente com a previdência privada. Eles vão fazer alguns negócios, né? Eles têm algumas propostas do tipo, a gente faz um pagamento mensal pra você, né? A gente faz um pagamento vitalício ou a gente devolve o valor do patrimônio. Depende da negociação deles, né? E eles vão te pagar lá, por exemplo, 3 mil reais por mês, 36 mil reais por ano. Só que eles continuam fazendo 400 mil reais por ano, eles te pagam 36 mil e eles ficam com todo esse dinheiro. Ou existe a opção de você pegar o seu dinheiro, você aprender a investir e você fazer 400 mil por ano. E quando você falecer, você tem 4 milhões pra dar pra sua família, seus herdeiros, pra tudo mais. Então, por isso da importância de você mesmo investir o seu dinheiro, você terceirizar isso no momento que você terceiriza. O investimento do seu dinheiro, você está investindo, você está terceirizando a sua qualidade futura de vida, sua dignidade futura de vida e a dignidade e qualidade e conforto dos seus herdeiros, da sua família. É um dinheiro que poderia ficar dentro da família. São os 4 milhões que poderiam ficar pra que a sua próxima geração tenha muito menos problemas que você teve na vida, né? Eu, graças a Deus, eu sempre comento, né? Eu tive uma base muito boa. Se eu estou aqui hoje é porque minha mãe ralou muito, né? Então ela já me entregou de bandeira muitas coisas. Eu não tive que passar um monte de perrengue que ela passou na vida. E eu passo hoje perrengue que meu filho não vai passar, né? E assim, consecutivamente, a gente vai evoluindo. Agora, se eu pego parte dessa evolução e entrego na mão de alguém que está roubando essa evolução, pelo menos a financeira, né? Aí, deixa de criar essa evolução. Imagina que legal, né? Meu filho nascer sabendo que assim... Cara, você vai ter dinheiro, né? Você não vai ter problema financeiro. Foca no quê? Se profissionalizar em algo que você gosta, foca em trabalhar com algo que você gosta, foca em vivenciar experiências maravilhosas, né? Que te agreguem, foca em se tornar uma pessoa mais espiritual, ajudar o próximo, porque dinheiro não é problema, cara. Não é problema, fica tranquilo. Eu quero que você se profissionalize e é importante que você cuide, que você saiba fazer dinheiro, que você saiba valorizar o dinheiro. Mas, assim, você tem um colchão de vida. Ele vai nascer de uma forma, ele vai crescer, evoluir, aprender, estudar de uma forma muito mais tranquila. Ele vai conseguir focar em coisas, ver coisas que eu não tive tempo de ver, porque eu estava preocupado fazendo dinheiro, né? Então, é muito importante essa questão da longevidade, da longevidade do dinheiro. Por isso que a gente tem que investir, tá? E aí E aí E aí E aí Obrigado.